E você não precisa ter uma casa luxuosa, nem grande, pra ter uma casa agradável. Você precisa ter bom gosto. Agora, o que é bom gosto? Bom gosto é você combinar tudo direitinho. Que tal esta colcha com esta cortina aqui no lojal de cortinas Três Irmãs? Aqui é assim. Se você quiser, ela faz tudo coordenando pra você. Capa pra sofá, cortina. Na medida que você quiser, um orçamento muito honesto e farto. O tecido é bem farto, né, Angela? Isso é legal. E você tem um showroom completo em cortinas, né? Cama, mesa e banho também, né, Angela? Isso, Cristina, que eu acho importante o cliente virar loja. Porque nós temos aqui a amostra da cortina. Como ela é feita, ele vai ter uma ideia real. Legal. Inclusive, essa daí que você tá conferindo, é uma cortina modelo imperial com maxi chale completa. Na medida de quanto, Angela? Na medida de 2,5 por 2,80. Quanto? Ela sai por três parcelas de 56 reais. Completa, temos em outras cores. Podemos esticá-la um pouquinho mais. Tá, e se eu não quiser com franja também, você faz sem franja, tal, do jeito que quiser, né? Bom, pra cá tem mais variedade em cortinas também. Tem aquela lá no fundo que a gente vai passar preço. Essa é uma cortina em sarcha, né? Ela é um modelo romântica, na medida de 3 por 2,80. Quanto? Um mundo de renda, três parcelas de 29 reais. Olha, inclusive o bom gosto começa assim. Olha, aqui você tem a capa pra sofá pra combinar também, né? Você não gostou dessa estampa? Faz outra. Legal. Agora, essa outra cortina, essa é a cortina com três cascatas no varão. Do jeito que tá aí, né? Do jeito que está no varão, ela tem a medida de 2,5 por 2,80. Dá pra aumentar um pouquinho mais o varão dela, viu, Cristina? E quanto você vai fazer? Ela sai por três parcelas de 93 reais. Meu Deus do céu, olha que preço legal. E pra terminar, a gente vai mostrar mais uma. Tem mais uma aqui pra gente passar preço ou não? Tem, tem a capa. Isso, já tava fugindo dela. Essa tá bonita também, né? Olha, com varão dourado, varão não oxida, já vem toda com... Com fundo de voal liso, né? Com fundo de voal liso. A medida dela qual é, Angela? É de 2,5 por 2,80, Cristina. Três parcelas de 88 reais. Eles estão de segunda a sábado, das 9h30 às 19h30. Endereço? Avenida Guilherme Jorge 394, aqui na Vila Carrão. Avenida Moraes Costa 116, lá na Avenida Industrial, com o pessoal do ABC. Telefone? Telefone daqui, 218 50 22 e da Vila Industrial 2134 966. E fique ligado que tem mais curtina e mais promoção aqui no Lojão de Curtinas Três Irmãos e a gente volta já já.